Até o fim deste ano, Alagoas deve receber mais de 9 mil turistas de eventos em congressos, feiras, simpósios e competições esportivas. Isso se dá graças ao avanço na vacinação contra a covid-19 e as flexibilizações para a realização de eventos aqui no estado. A estimativa é que cada visitante gaste em média mil reais por dia, um valor bem superior aos gastos do turista de lazer. Segundo a Secretaria de Turismo daqui de Alagoas, isso deve refletir de forma positiva na economia do estado e também na geração de emprego e renda. Além disso, também de acordo com a CDTUR, muitos turistas de negócios costumam retornar com a família e se tornam turistas de lazer. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa. E aí Obrigado.